Então é isso, a gente tá começando mais um capítulo de Crows, dessa vez, infelizmente, sem o Diego, o Diego que tá viajando não vai poder comparecer, ainda mais nesse episódio, mas como a gente tá meio em foto com vocês, a gente resolveu jogar mesmo sem ele, mas hoje estamos com a Medir, o Capo e o Chess. Então a gente vai começar mais um capítulo, mas como de praxe, vamos fazer aquele recap, o que vocês lembram do episódio anterior? Bom, eu lembro que eu quase morri, perto, fui esfaqueado duas vezes e salvo, em cima do gongo, pelo meu querido Takau. Eu lembro que o Takau pegou o cara que deu umas porradas no Tatsuo, ele teve um encontro com o Miyahara Shin e seus membros da Yakuza, rolou um... ele deu uma zoada no Miyahara Shin, que saiu meio de cabeça abaixo, mas tudo bem. Sim. Depois, a gente... Ah, sim, aí ele foi atacado, a gente salvou o cara, ajudei ele, fomos pro hospital, teve as cenas no hospital, em que o Ryu resolveu buscar por justiça, mas sem a ajuda do Takau, então cada um foi pro seu lado tentar encontrar os postos. O Takau falou com o Renji, que falou que o maluco, que o Miyahara Shin tava maluco, e que ele não queria mais se envolver nesse tipo de coisa. A Takau foi babaca com ele também, porque ele não queria mais se envolver. E... deixa eu ver se eu me lembro... aí ele teve a declaração de guerra que o Tatsuo fez, e na declaração de guerra o Kazo jogou uma pimenta aí, falando que parecia que o Takau tava sendo mais respeitado que o Tatsuo. Eu joguei a pimenta não, é a ficção. A ficção tá aí, a gente só tá seguindo ela. Acho que terminou aí, terminou aí. Terminou com isso. Ah, e teve um encontro romântico do Ryu, jogando videogaminho e tal, andando nas ruas de Tóquio. É... é... bom, como de prática, antes da gente iniciar, a gente vai com as cenas do próximo capítulo. Vocês lembram as cenas de vocês? Sim, senhor. Quem lembrar pode falar, quem lembrar pode falar, por favor. Deixa eu ver, eu sei que o Kazo fez uma colinha, deixa eu ver se ele fez. A minha cena era o Takau, era o Tatsuo de... em pé, anunciando que... que a guerra ia começar com você, mas antes eles iam precisar de um descanso. Isso, nas telas. O meu era eu segurando o braço bom do Tatsuo, eu falando, se você não tá vendo isso, você é mais burro do que você parece. E o Takau era ele de toalha branca amarrada na cintura, passando a mão em um Buda, e falando, vocês já pensaram o que é poder? Vocês já pararam pra pensar o que é poder de verdade? Falando com os Red Moon Brothers. E o do Diego, ele não tá aqui, né, então não vai ter como rolar de qualquer maneira. Então vai ficar pra próxima. Mas o do Chat também não vai ter como rolar, que era o Ryu e o... Caramba, qual é o nome? Koji! E o Koji... Eles jogando junto nas eras do jogo e tal, uma cena meio romântica, mas acho que o Chat não vai ter sorte dessa vez. Ah, tá. Antes de começar a recarga, alguém tá com menos pontos do que tem? Eu acho que minha recarga é 2. Não, minha recarga é 1? Então... Não. É, minha recarga é... Deixa eu ver... Deixa eu só checar. É 2. Então aumenta aí. Vou pegar um pontito. Vamos esquecer disso. É... Tá, beleza. A gente já vai começar na viagem pras Termas. E eu quero saber... O Ryu e o Itatsu, eu sei que eles vão, eles vão no ônibus, eles vão com o povão. Agora o Takau vai com a galera ou vai separado? Qual é que é, Takau? Não, o Takau vai com a galera também dessa vez, porque... É... Ele achou que a ideia pode ser uma experiência diferente e divertida, mas mais importante do que isso, ele vai porque o Itatsu vai de ônibus também. Achei que o Takau ia em cima do ônibus num salto alto gigante. Usando um fel. O... O Ryu escreveu Hot Springs Episode Hype. É... O Tatsu tá com um portão de nigiri. Enchendo bucho no busão, assim. Aquela marofada gostosa. Galera, tá um pessoal naquele ônibus. É... Antes da gente entrar nos detalhes do ônibus em si. Tá faltando alguém, né? Tá faltando o Koji. E eu quero que vocês me respondam por que o Koji não tá nessa viagem. O que que aconteceu que impediu ele de ir nessa viagem ou ele não quis? Vou deixar que vocês decidam isso. A chave da solução mais easy é... Ficou doente. Vai ser essa. E se ele ficou nervoso? O Koji tem um aspecto não conchegue Moisés. Acho que ele queria ir. Só que ele errou o horário, ele perdeu o ônibus, ele achou que era as três ou não saiu as duas. como é aquele personagem do Hama que erra o caminho de tudo o Hyuga ele foi pro lugar errado tá ligado ele vai lá pra praia onde a gente foi na primeira temporada ele caiu em estilinha tá ligado bravo episódio ele chegando na praia muito bom aquela coisa de vendo passando cadê todo mundo tá então beleza tá todo mundo no ônibus a galera do Suzuran os mais próximos e inclusive um pessoal que tá meio deixado de lado nessa temporada como o Yasu os gêmeos até as meninas lá as três meninas a irmã do Yasu e as meninas que eram amigas da Rin elas estão porque elas tem que tá a Rin também? a Rin não ela vai ela tá embarcando com seu noivo para Paris ou algum lugar que vale e o Max tá ali falando para os gêmeos que tipo sobre como ele ganhou na rifa um pacote especial para ir nas termas de Icarro e quem tá dirigindo esse ônibus? é um de vocês? acho que é o Max o cara piloto de fuga o cara é verdade você com o busão é verdade então vocês estão indo para essa estrada assim é o lugar que vocês vão é bem famoso assim é um ponto turístico do Japão são montanhas e tem termas e também tem um comércio tem lenda enfim o que vocês estão fazendo nesse ônibus aí? enquanto enquanto não chega Ryu está brooding ele está muito desanimado porque o Cody não foi então ele está ele está aquela cena assim de flip adolescente cabeça na janela muito bom um pônei de ouvido cabeça na janela assim olhando para fora beleza e você Takal você que não está acostumado a esse ambiente esse ambiente caloroso o que você está fazendo? o Takal ele está achando tudo o o o o o o o o Takal você está fazendo é uma boa pergunta o que o Takal você está fazendo? talvez servando os outros estudantes que nem um documentário do National Geographic os animais como eles se portam não cara pior que não o que o Takal você está fazendo nesse momento ele está conversando com o grupo das meninas que são fãs dele porque ele é idol sim ele está ele está dando aquela atenção de idol para elas ai não tipo aquele meet and greet ali na hora sim tirando foto selfie autógrafo justo e de vez em quando ele dá uma olhada assim para o Tatsu quando elas não estão olhando ele fala tipo o Tatsu no melhor estilo protagonista de anime ele é a única pessoa que não sabe que o Takal é a idol não faz ideia o Tatsu Takal ele é realmente bonitão faz sentido os gêmeos eles chegam para você ou o Tatsu e eles como ele consegue não é possível é vocês fiquem perto deles meninos para aprenderem a arte da sedução o Takal parece que sabe muito bem o que está fazendo eu achei que ele fosse bom deixa para lá e aí vocês vão fazer algo especial na viagem ou só o Tatsu vai encher o bucho e com a mão com o ombro que está esfaqueado a mão dele ele fica usando aquele negócio de exercitar a mão sabe para tentar fazer uma fisioterapia rápida ali tá beleza então vocês vocês chegam no no local né o ônibus para ali para para vocês descerem e aí você já vê essa escadaria aí que está aparecendo é tipo aí é meio que o iniciozinho né da montanha ali depois você subindo essa escadaria você tem acesso aos hotéis ao comércio e subindo mais vocês vão até o topo da montanha ali onde tem o o templo etc e aí está todo mundo descendo aquela bagunça aquele barulho buzina a porra toda né e aí o que vocês fazem eu vou fechar a janela do meu quarto porque está foda eu vou eu vou ler o que que tem no mapa vejo que tem um monte de coisas românticas aí eu digo e vou seguir para o meu quarto tipo não estou tem quartos individuais tem alojamento como é que é essa parada não é alojamento é eu acho que o que que vocês preferem acho que pro né pro enredo será bom alojamento concordo que é mais interessante também tá bom então vai ser tipo um alojamento assim só vai ter um é um são vários quartos obviamente mas é aquele alojamento onde vai vai dormir todo mundo mas tipo o pessoal não está muito agora na vibe de tipo de ir pro hotel tal tá ir pra comer tipo visitar as atrações mas o Rio vai pro hotel mesmo assim eu vou porque tá tristonho tô desapontado na primeira oportunidade que o Takao tiver ele vai grudar no Tatsu e fala pelo amor de Deus me tira daqui eu não aguento essas meninas eu não aguento mais o Tatsu tipo meio que dá o braço pra ele assim e fala vamos vamos quem mandou você ser bonitão desse jeito ele ele olha pro Tatsu assim é é só mais um dos fardos que eu tenho que carregar pesada é a cabeça que carrega a coroa é muito bom tá e vocês vão pra onde eu quero ir pras termas já vai pras termas direto lógico tu vem pra descansar tá e o então tipo a galera meio que vai te seguindo e você Takao eu vou com ele tô seguindo a galera tá é Rio você vê que o que o pessoal tá tá empolgado indo pras termas tá todo mundo meio ansioso e mas você tá ali seguindo o seu caminho e você vê que uma jovem ela te acompanha assim meio que te olhando de lado meio tímida e ah Yumi Yumi-chan saudade dela e ela tá ali mais ou menos indo pro mesmo lugar que você você vai fazer alguma coisa ou você vai continuar pirrentinha vou continuar tipo ah coincidência ela tá indo pro mesmo lugar que eu tá então era tipo vai seguindo e vocês dois entram no hotel meio que junto assim né e aí vão tipo sabe entregar os papéis da hospedagem e etc e tipo vocês tão indo pro mesmo quarto aí ela tipo quando vocês sabem vai abrir abrir o aquela porta de correr né vai abrir os dois tão indo pro mesmo aí para assim olha pra ela para e ela fica bem tímida assim fica bem vermelha acho que tá indo pro quarto errado daí ela olha num papel assim e tipo olha baixo assim pro papel e não eu acho que é esse mesmo não não é possível porque aí eu aí eu olho pro meu papel esse aqui é o meu aí é tipo vocês olham e você não sabe porquê aí eu tiro dela da mão dela assim aí eu vejo porque ela tá vendo errado claro que ela tá vendo errado aí então eu pego assim eu olho e quando você vê assim tipo é é o mesmo assim você sabe que não era pra isso acontecer que era pras garotas ficarem em quartos separados mas você não sabe porque vocês estão com tipo com a mesma chave com o mesmo papelzinho lá do do quarto aí eu fico meio assim que eu fui meio grosso sabe porque ela claro que ela tava errada mas aí eu vi que ela não tá aí eu devolvo pra ela eu vou eu vou ver com a gerência o que aconteceu pode pode ficar com esse quarto aí tá ela vai e tipo entra no quarto né meio meio tímida e você vai com a gerência enquanto isso vocês chegam nas termas aqui aquela bagunça tipo uma correria pra garantir os melhores lugares e o que que vocês fazem Takau e Tatsu hum é se tem tipo tem uma que tá com menos pessoas ou tem bastante gente em todas as termas ou é uma terma só coletiva não tem algumas assim mas vocês acham que tá uma galera menor assim o Tatsu então ele fala ele soca a mão assim fala Yoshi daí ele sai correndo e grita Suzy da Ryukai e dá um cannonball no meu na terra e espera que os outros sigam ele você Takau eu vejo ele fazer isso eu espero eu vou ver o que as outras pessoas vão fazer eu vou ficar tipo pra atrás eu não pulei atrás eu tô pra observando o que eles estão fazendo tá você vê que alguns seguem outros tipo pula lá a parada não é profunda mas voa água quente em todo mundo e amed 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 para isso não tem que usar a referência tá aí pra isso era mais ou menos que o mel flores estourava esse das termas tá aí tá aí tá aí esse não pode ignorar e aí pode falar depois que depois que as pessoas pulam o takau vai dar um rolê pelas termas ele quer ver como é que é o lugar enfim ele vai te dar uma caminhada antes de entrar junto com o pessoal tá beleza então ele vai dar uma caminhada enquanto isso o tatsu já pulou lá e e aí tatsu o que você vai fazer maxi já se acomoda do seu lado a gente tá meio que dominando as termas sabe a galera que tava antes ficou isolada num canto a gente tá te falando alto gritando até gente tentando fazer briga de galo nas termas sendo que nem dá porque é mó raso você nota que dessa vez o Yasu não entrou ele nem se trocou assim ah então já chamou ele o que você tá fazendo aí fora ele eu tô eu tô aqui eu tô vigiando aqui você não vai entrar pra que vigia tá tudo bem não tem nenhum careca aqui não é hora em volta tem algum careca por aqui não tatsu mas tem você e eu sei do que você é capaz e ele te dá um olhar penetrante assim você lembra do ano passado tá ligado quando vocês deram a volta pra ver a irmã dele pelada eu levanto eu saio da terma eu falei a sua se você não me despreocupar com isso velho o velho Tatsu passou de safar você não faz esse tipo de coisa pode ficar tranquilo a sua irmã tá segura eu acho é tá segura mas onde que ela tá não sei você que tá vigiando ela não tá é eu tô e ele sai tipo bravo ah esse garoto tem mais do que aprender ainda eu volto pra terma beleza tá calmo você vai dar uma andada você tá procurando pra algo especial eu quero ver eu primeiro ele vai pegar pra se trocar pra ele colocar toalhinha colocar a parada bonitinha pra se colocar mas ele tá procurando por veio tipo susurrar inteira pra esse não na verdade assim não veio susurrar inteira veio meio que o núcleozinho tipo a panelinha é a patotinha os NPCs que tem nome exatamente os NPCs que tem nome vieram assim mas tipo você tá lá se trocando e você vê tipo três caras entrando tipo descontraído eles tão entrando bem de boa e quando você olha pra eles você reconhece você reconhece os caras que entraram e tipo que são isso o Red Moon Brothers eles tipo para eu não acredito que você tá aqui olha por que não vocês não vieram aproveitar as termas também e tipo um já corre assim meio que pra fora pra olhar nas termas e já vira pros outros tá toda susurrando o Ryuken aqui tipo eles tão assim meio surpresos né bom então vendo isso o Takau ele ele para ah eu achei que vocês estivessem vindo conosco é só uma coincidência então que bom mas isso é bom eu estava eu estava procurando uma oportunidade pra conversar com vocês mesmo aí que dá medo mas vamos achar um Buda senhores eu já coloquei os NPCs na situação aí pode falar eu falo será que vocês não gostariam de dar uma caminhada comigo? caminhada com você depois da última que você armou pra gente? pois é é justamente por isso que vocês deviam caminhar com comigo vocês sabem do que eu sou capaz mas dessa vez eu estou disposto a ajudar eles se entreolham e cortam a cena Tatsu o que você está fazendo? só uma pergunta caso o Hideki está com um band-aid no nariz ainda? tá e o cara não tem mais esse cabelo longo né é alguém arrancou ele deve estar alguém alguém o Sendou ajudou ele a botar o visual que ele usa no mangá aquele tupetão o Tatsu está relaxando está conversando com o Max ele está trocando ideia lembrando das brigas que eles tiveram que eles lutaram e tal relembrando dos velhos tempos da primeira grande guerra em Suzuran lembrando da guerra dos calouros Beleza então vamos até o Ryu Ryu você foi até a recepção olha o Hanabi você foi até a recepção e falaram que tipo não tem erro e não tem o que eles possam fazer tem uma menina no meu quarto então você vai ter que trocar com algum dos seus colegas porque todos os quartos eles estão cheios ah que eles estão oh mas o meu quarto não era individual tem mais gente no quarto não mas os quartos não são individuais esse pacote aqui da promoção são quatro ou cinco por quarto ok não tem nenhum outro quarto que tenha só meninas pra essa menina ficar ele ele olha ali os nomes é senhor Oshima na verdade esse quarto tem mais duas meninas eu acho eu acho o quarto meu sim você acha certo isso ele tipo olha pra você assim dá uma piscadinha assim isso não é bom ele bate ele bate no balcão ali tipo tudo que tiver em cima do balcão dá aquele pulinho assim sabe isso é coisa que se faça tipo que se fale assim tipo escândalo mesmo sabe ele tá ele tá quentadíssimo a gente tá indignado com esse cara esse cara e o arém apoia esse ova nossa isso é perfeito porque ele é o cara não me interessa pra essas coisas eu quero saber como é isso é ia rolar isso mesmo o pessoal fala ponto de destino do chat eu não sei vocês querem usar alguma coisa querem forçar algo aí é com vocês é Rio o que você vai fazer depois dessa confusão todo mundo olhando pra vocês assim e o que o cara tá fazendo nada o cara tipo tá dando calma senhor você vai ter que esperar a gente vai dar um jeito por enquanto você pode ficar por lá olha aqui acho bom estar resolvido até hoje a noite eu não posso dormir num quarto cheio de menina como é que é isso eu compreendo eu compreendo e tipo aí eu faço e vou embora o quarto ele tinha uma salinha ele tinha a parte de dormir isso é ele é tipo uma sala e uma antissala tá é tá eu vou lá volto lá no quarto aí eu bato assim na porta ô é a menina pode entrar aí eu abro assim tipo com cuidado assim sei lá se a mulher tá se trocando e quando e quando você entra ela tá de roupão assim ah tá de chinelinho roupão e você entra ela tá lá parada olhando pra você é teve algum engano lá no eu tô super sem jeito assim teve algum engano lá é é eles falaram que eles vão resolver até de noite você tudo bem se eu deixar minhas coisas aqui tá pode deixar quando ela fala isso tipo a porta de correr abre assim com tudo já entra mais duas meninas assim tipo gritando tipo já deixando as coisas e tipo correndo pra se trocar tipo mó barulheiras e me ignoraram assim é tipo nem deram nem deram bola pra você show tá é aí eu hum aí se tiver um um roupão tem um roupão desse acho que tem um monte né de roupões assim pra galera pinturado tem tem aí eu eu cato um pra mim assim e aí eu vou embora é quando você tá indo embora você escuta uma das meninas deixa eu mostrar aqui a a a a a a a a que é que é que é que é tipo e ela comentando nossa que menina bonitinha alguma coisa assim o que que você faz eu fiz que eu não ouvi e vai embora tipo fica todo vermelho ainda mais o motivo pra ele sair correndo e aí quando tipo você fecha e e tipo passa sabe dois segundos você escuta elas elas gritando e falando de você assim o que que você tava fazendo com ele sozinha no quarto daí a menina nada nada e elas começam a gritar assim você fica mais constrangido ainda enquanto isso tá cal pra onde você foi bater um papinho só de toalha com os com os Redmond Brothers eu ainda tô dentro dos limites da das termas né mas as termas elas tem um tipo um um jardim clássico sabe daqueles que tipo jardimzinho com riozinho com uma pontinha com aquela paredinha de bambu batendo sabe ah sim faz assim tá tá mesmo nesse resort gigante silencioso é claro é claro é beleza vai lá e eu levo eles até lá né eu vou caminhando assim esse aqui parece um lugar agradável e aí ele ele para lá então vocês três primeiro de tudo eu gostaria de pedir as minhas mais sinceras desculpas pelo que aconteceu pelo que aconteceu com vocês eles eles tipo dão uma bufada né e o qual que era o líder era o Daisuke deixa eu ver muita NPC gente não não é o Daisuke não é o Hideki porque o Hideki fica tipo no 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 meio assim ele fala você nos usou em prol do em prol do seu egoísmo você pensa que a gente não sabe o que você tá fazendo o que é que eu tô fazendo você está tentando dominar a susura mas você não está fazendo isso de uma forma honrada não pelos punhos você está fazendo isso através de política e aí tipo você só escuta o barulho dos punhos dele se fechando assim eu digo pra ele olha pego vou lá dou a passada na cabeça do Buda assim vocês acham que eu estou tentando tomar susura senhores vocês já pararam pra pensar o que é poder de verdade? o que ganha seu pontinho e aí eu continuo o meu discurso eu já achei que eu tinha poder de verdade uma época eu era capaz de fazer o que eu quisesse mandar e desmandar no que eu bem entendesse e que qualquer coisa podia ser minha basta que eu quisesse pegar eu um homem mostrou que eu estava errado e o nome desse homem é Atsu ele demonstrou muito claramente pra mim a força que a determinação pode ter ele mostrou pra mim que até o mais insignificante dos insetos pode ser capaz de incomodar um dragão e naquele dia eu vi o que era poder de verdade eu não quero tomar susura isso é menos importante pra mim eu quero que Atsu mande em susura ele é a pessoa correta pra fazer isso eu só estou viabilizando essa maneira e você disse que eu fiz isso com política e não com os meus punhos desculpe mas como era mesmo o nome da facção que vocês lideravam alguma coisa da fênix eu me lembro bem ela foi derrotada com socos e com os punhos de susura ryuken não com palavras eles eles tipo você vê que eles estão se contendo assim a gente devia acabar com você aqui mesmo vocês podem tentar agora vocês como eu já disse vocês sabem do que eu sou capaz e eu mais importante do que isso sendo que vocês são capazes e vocês definitivamente não são capazes de me derrotar agora nós não estamos aqui pra ser inimigos não me levem a mal eu trouxe vocês aqui eu queria ter essa conversa com vocês porque eu queria me desculpar porque eu imagino que deve ser difícil pra vocês que eram líderes de uma facção importante em susurran que tinham seus seguidores e mais do que seguidores eu sei eram seus amigos e agora vocês estão aí os três sozinhos não é isso que eu quero pra susurran não é isso que eu quero pra vocês ainda mais agora que o Holsen bate as nossas portas e que a guerra foi declarada conforme o negocinho bate no chão eu digo os tambores da guerra podem ser ouvidos o negocinho bate de novo como é hora de vocês ficarem andando por aí sozinhos desgarrados é hora de vocês entenderem a mesma verdade que eu entendi e só Tatsu pode nos levar ao nosso potencial completo Tatsu pode vencer a sua guerra e vocês podem voltar aos teus amigos que vocês queriam que vocês tinham que vocês cultivavam tudo que vocês precisam fazer é deixar de andarem sozinhos e andarem com Tatsu eu não tô pedindo pra que vocês sejam comandados por mim isso é um absurdo mas que vocês considerem ser comandados por ele o tipo um ameaça de ir pra cima de você só que daí o Hideki coloca a mão lá no peito dele assim não, não vale a pena não caia no jogo dele você não entende não é Takao Suzura não pode ser unificada isso acabaria com a escola seria como qualquer outra escola pra ela se manter forte nunca alguém pode reiná-lo absoluto sobre ela e não será Tatsu nem você nem ninguém nesse ponto e agora a feição do Takao muda um pouco nesse ponto você tá absolutamente correto ele tipo meio que você desarmou ele assim né eu não esperava que você concordasse com ele e o que eu digo pra ele eu quero o que Suzuran precisa de fato Suzuran precisa dessa divisão pra ela ser o que é só que Suzuran no momento precisa de uma história uma narrativa você vai entender Tatsu tá quase dominando Suzuran certo? vocês eram mais próximos que tinha de entrar no lugar deles mas vocês não são fortes o suficiente eu mostrei isso se ele quisesse ter dominado o Suzuran com vocês lá ele teria o que Suzuran precisa é de alguém capaz de contra todas as dificuldades se erguer e impedir que Suzuran seja derrotada quando alguém estiver próximo quase no limite de conquistá-lo porque isso vai inspirar toda uma nova geração de alunos a não se deixarem ser dominados e esse alguém não são vocês e nem é o Tatsu eu acho que corta a cena aí tipo fecha no rosto dele caralho mano o cara o cara é muito filho da puta Tatsu vai fazer alguma coisa vai continuar nas termas lá vai o Tatsu vai ele está terminando de se estregar sentado naquele chuveirinho assim ele levanta posso gastar um ponto rapidinho posso gastar um ponto para eu ter ouvido essa conversa aí já que eu estou meio solto da galera estou vagando pelo lugar pode eu acho que seria interessante eu acho válido estar atrás do mar pode pode você estava tipo indo para termas e porque eu já não confio era o no Takal eu estou vendo o Takal sozinho com os com os com os com os três caras lá e eu fico tá só só todo mundo concorda todo mundo está ok com isso beleza gastou gastou o ponto aí eu só acho que 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 ela devia invocar um aspecto para fazer isso qual aspecto que você usou para que viabiliza isso sabe nada por motivo nenhum mas que eu acho que é mais legal você porque um dos efeitos de uma invocação é dar uma discussão narrativa então acho que pode ser alguma coisa tá qual qual que a ideia a gente já não necessariamente precisa ser seu pode ser também do Takal pode ser pode ser deixa eu voltar para a música do Takal uma boa música de propósito deixa eu ver o que o chat está louco aqui né o que aconteceu ah o Takal rodando seus planos aqui é velho de manipulação e tal caralho o Takal o Chaz é bom nisso gente e aí deixa eu abrir aqui abre também Chaz vamos ver um aspecto que teria que me faria eu acho que pode ser o babaca com o coração de ouro meu porque eu fui babaca do tipo ah não tô querendo andar com ninguém foda-se vocês e coração de ouro porque eu não quero andar com ninguém mas esse Takal aí eu preciso proteger as pessoas dele contra ele acho legal tá bom tipo o fato de você estar andando sozinho você foi para o seu lugar mais afastado achou eles e como você tem um coração de ouro você ouviu essa essa tramória prestei atenção para saber o que o Takal está planejando contra as pessoas porque eu estou certo de que esse é o caso tá bom beleza guarda aí que já já me dão uns 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 então Tatsu que que você vai fazer bom o Tatsu ele terminou sem ser legal e tal ele colocou o roupão que eu já mandei aí no chat para ver como é que é o opão do Tatsu mas ele se o Tatsu fizer um agachamento com esse roupão e aí ele ele chama a galera para eles irem sei lá comer tem tipo almoço nesses lugares assim tem não tipo o lugar é um ponto turístico então tem vários várias lojas tem muito tem gente fantasiada é então tem tem muita opção aí assim tem os templos e tal então vocês vão comer vai a galera vai comer sim beleza é Takau e Ryu depois daquilo vocês vão acompanhar a galera para comer ou não vou sim você Ryu eu vou dar uma disfarçada assim deixar os caras irem embora e aí depois eu vou partir para o lugar ah mas peraí só uma coisa o Takau ele foi a ideia da parada era oferecer para os Redmond Brothers eles iam se juntar a Susura Ryu quem é ou não eles disseram sim não vou pensar só para que isso ficou meio como corte cara vamos vamos deixar vamos pensar vamos responder isso em outro momento beleza beleza é acho que não é o momento de eles responderem isso tudo bem e aí você foi lá comer com eles foi e tá então tá vocês foram num lá nem alguma outra coisa qual que foi eu sento seja onde for eu procuro sentar perto do é caralho perto do caralho não Takau perto do Takau perto do Tatsu a gente tá indo comer nas termas então não nas termas não no local mas vocês saíram das termas e tem tipo assim é é uma montanha assim que vocês vão deixa eu ver se tem vai no ramenzinho então um chalézinho desses bem rústico assim tipo você subir eu até coloquei você subir nessa escada essa escada vai meio que serpenteando a montanha toda e no caminho dessa escada tem vários comércios e aí vocês vão comer em algum lugar ali eu vou pegar uns takoyakis pra mim e pro Tatsu-chan então beleza a gente tá numa dessas casas de ramen assim com a entrada de paninho e eu dei uma faidinha pra comprar uns takoyakis pra ele tá beleza então Rio você senta do lado do Tatsu e o Takau ainda não chegou ele deu uma saída e o pessoal tá comendo o Tatsu vira de bocachê pro Rio e fala você não foi na tema com a gente você perdeu super gostoso cuspindo comida botando de volta na boca eu fui deixar as coisas no meu quarto eu fiquei sabendo do quarto nisso chega os gêmeos já coloca a mão na frente do Rio os dois ué irmão o que você fez você já está namorando com ela eles apontam pra menina tipo a gente chegou nelas e falou que você já é namorado dela o que você fez o que é aí eu me volto assim pro Rio assim sorrindo tá ligado limpando a comida da boca e meninos meninos na guerra e no amor ganha quem é mais rápido não tô namorado com ninguém eu pôr a mão no ombro dele assim pra que você tá mentindo pra mim a gente é amigo pode falar a verdade garanhão a menina toda vermelha assim e as outras tipo tá bem positivo né balançando a cabeça é a Yumi né que tá falando é a Yumi e e o Yasu o Yasu já levanta e o e já aponta pra você não mas nada disso por que que aí eu vejo pros meninos por que que vocês tão mentindo assim tá calmo vocês chegam no meio dessa bagunça toda assim eu olho eu olho ok eu vou chegando assim entregando um takoyaki pro 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 Tatsu e eu falo com as meninas assim como quem não quer ah meninas é vocês já foram nas termas hoje ou ainda não aí elas tipo ficam vermelhas assim e tipo sim não tipo cada uma responde uma coisa eu falo ah não não é isso eu pergunto se eu queria saber o que que vocês acharam ou não acharam ainda eu tô escrevendo eu tava pensando em escrever uma música sobre termas pro meu novo CD e a opinião de vocês é assim muito importante então vocês foram se não foram ainda eu queria muito saber a opinião de vocês depois elas tipo tão meio sem reação né com você falando e você Ryu e Tatsu qual a reação de vocês com o Tatsu tá tipo o que o que que ele tá falando o que ele tá falando você quer ver CD eu tô assim também tipo what aí vocês vem tipo ele faz então então está combinado hoje já que elas estão meio sem reação o Takao faz que ele faz melhor que é tomar o comando e aí ele fala então hoje às 8 horas está combinado vocês vão nas termas e eu vou encontrar vocês mais tarde pra saber o que vocês acharam mas todas você tem que ir tá a opinião de cada uma é importante pra mim aí o Tatsu fala eu não sei se a Yumi vai ir pra terma não ela vai estar muito ocupada passeando pelo Ryu pelo resort eu não imaginava você precisa me contar todos os detalhes depois os quietinhos são os piores você dá um tapa nas costas do Ryu aí ele fica com aquela coisa assim tipo o olho não aparecendo assim sabe tipo não é nada disso não é nada disso é e tipo estão segurando o Yasu pra ele não pular pra cima do do Ryu desgraçado deixa minha irmã em paz o Tatsu tá lá explicando pro Yasu não o Ryu é um cara super legal ele é super justo e direto ele seria um marido ideal pra sua irmã imagina os filhos deles serão demais o que? o que? isso me parece os dois ao mesmo tempo o que? isso me parece muito justo então garotas já que a como é o nome da menina? Yumi Yumi já que a Yumi não vai poder ir eu vou precisar ainda mais da opinião de vocês então prestem muita atenção nas termas já que a Yumi vai estar com eu já sei e aí ele vira pro Ryu eu sei essa situação perfeita pra você eu conheço um restaurante nessa cidade que é super legal eu vou montar os pauzinhos pra você ter reserva e poder ir lá comer um ronjatar super romântico com o pau Yumi-chan e aí eu viro pro irmão dela e aí vai ter um monte de gente presente e vai ser um 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 date normal e aí fica tudo bem certo? vai ter um monte jogando tipo ele é assim não não e aí um um senhorzinho tipo é sabe que tá com o rosto oculto tipo num canto na mesa porque vocês não vão até o morro dos amantes e tipo ele deixa que é você não a ideia do velho sinistro é brilhante obrigado velho sinistro eu nem sabia que tinha um monte dos amantes aqui vocês tem que ir é uma questão de honra é uma questão de justiça foi o lugar que fez o Ryu tipo ficar tipo troca e ir embora sabe lá no comecinho o Tatsumi então tipo ele já sobe na mesa assim entregado e aponta pro Ryu e pra Yumi então tá decidido vocês dois à noite no morro dos amantes e aí pro cara que tá se debatendo lá falando não minha irmã eu vou chegar no vídeo dele e ele fala eu tranquilo que depois eu tenho uma coisa que vai fazer isso vale a pena sossegado confia em mim cara fica tipo mal baderna depois que vocês comem zoam todo o restaurante que que vocês vão fazer o Tatsu vai descolar bebidas alcoólicas tá o chat e onde vocês vão ir beber vocês vão beber nos quartos no hall da hospedagem lá vão pro vão pro pro templo onde vocês vão eu fico eu fico andando junto com o Tatsu tipo com o grupo assim eu não queria mas eu fico junto porque eu quero esperar o momento certo pra falar com ele sabe pra pra avisar das pradas nessa hora eu vou falar na hora que o grupo tiver só os meninos da galera juntos sabe eu vou chegar pra eles e parar assim na pose Tatsu chega a hora de revelar o meu verdadeiro plano vocês precisam me ouvir aí eu junto pessoal hoje às oito horas eu vou guiá-los ao paraíso vocês venham comigo vocês verão o que é verdadeiro nirvana a gente pode beber sabe onde de casa manja aquele não sei se tem por aí por perto mas aqueles aquela graminha que tem o córrego no meio manja ah mas aí não tem é mais na cidade né então sabe onde rola aquela cena de Hanabi geralmente que é tipo uma prainha mas aquela praia cercada de mato assim no pé da montanha tem tipo você pode ir na montanha tem os templos assim o templo parece legal o templo parece um outro é pode ser o templo acho que pode ser o templo quer ver eu vou mostrar pra vocês aqui tem uma ponte aqui que também é um ponto turístico bonito e romântico né pode ser assim então vocês vão beber ali é tipo em volta do que deve ser é um lago essa ponte passa acima de um lago assim então a gente tá aí em volta ali na grama sentado perto do lago assim molhando o pé e tal e agora tá bebendo beleza tudo bem tipo o o o Rio você queria falar alguma coisa com o Tatsu assim de canto sim é eu tô esperando o momento que ele esteja mais afastado dos outros porque eu não quero fazer intriguinha também ainda não o Takau então pra ajudar ele leva a galera pra um canto ele começa a falar dos planos que ele vai ter pra organizar uma investida pra espionar nas garotas às oito horas os caras sucornei tipo mó gritaria e ele fala baixo fala baixo tem todo um processo pra fazer isso mas eu comigo que eu vou eu já disse eu vou guiá-los ao paraíso e o paraíso é redondo e macio o Yasu o que é a minha irmã sou desgraçado e aí eu viro pra ele não isso faz parte do plano a sua irmã vai estar no morro dos amantes todas as outras garotas vão estar nas termas ele para tipo pra pensar assim talvez ninguém ver a sua irmã e aí é Ryu e Tatsu então vocês ficaram meio de canto beleza o Tatsu tá tipo sentado na gama assim começando a se servir assim sei lá saque? é saque meio que bebendo no gargalo mesmo assim ele olha pro lado vê que ninguém tá vendo ele ele não vê o Ryu atrás dele tá ligado ele olha pros lados assim bebe direto no gargalo ele vira e vê o Ryu aí ele tipo tira da boca assim e tipo sorri disfarçando cai um pouco saque da boca dele assim ok eu sento do lado dele assim é você parece que você é meio próximo do Takal né a gente é cada vez mais próximo depois que ele salvou minha vida eu me sinto conectado a ele não sei como ele apareceu pra me salvar aparece até destino foi destino ou foi planejado né do que que você tá falando o Ryu e aí ele passa a garrafa pro Ryu assim tá eu pego tipo sem pensar sabe eu tô pensando eu tô muito aquele essa coisa de ficar falando parece meio fofoca pra ele sabe e aí então ele tá muito concentrado no que ele vai falar e ele tipo pega assim e dá uma bebida sem pensar é é você sabe que ele não é uma boa pessoa né ah eu também achava isso pra ser sincero quando eu conheci ele nas minhas férias do ano passado ele me enganou e eu tive que dar uma lição na ele mas ele parece mudado e tudo que ele tem feito pra mim mostra isso às vezes vale a pena dar segunda chance pras pessoas eu pois eu eu não sei eu não conhecia ele antes mas pelo que você fala eu acho que ele não mudou nada é não eu entendo o Ryu você o Takau ele ele fala como se tudo que ele dissesse fosse mentira eu entendo parece essa impressão quando ele fala mas eu acho que é porque você não conhece ele direito seu senso de justiça parece o meu no ano passado isso quer dizer que você não pensa mais na justiça eu passo a garrafa pra ele de novo não eu penso mas ano passado eu descobri que as coisas não são preto e brancas bom aí ele dá mais uma bebida assim aí devolve a garrafa esse cara ele não tá querendo nada de bom tô avisando isso pra você aí eu pego no braço dele no braço bom dele se você não tá vendo isso vou ser mais burro do que você parece e aí eu levanto e vou embora e o Tatsu vira e fala hum você tem um ponto beleza não ele não fala isso ele só ele só tipo dá um gole dá risada assim e continua sentado na grama tá é beleza o Ryu sai e o Takao tá lá no com 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 a galera e o Tatsu você fica meio tipo sozinho ali bebendo vendo o porando o lago vendo o pôr do sol o pôr do sol e você começa a pensar um pouco na sua vida assim tipo isso te traz um pouco de satisfação você tá meio ferido ainda mas é o Tatsu ele tá querendo ou não ter uma experiência de quase morte então ele tá bem introspectivo vale a pena o que ele tá fazendo ele começa a lembrar do trabalho dele na fazenda se ele devia estar lá tá ligado se vale a pena fazer o que ele tá fazendo mesmo saudade dos amigos dele pra caralho é quando ele pensa nos amigos dele antigos ele meio que se emociona assim ou isso o Yasu vem e senta do seu lado assim eu olho pra ele assim Tatsu é tem algo que eu queria te falar já há algum tempo claro mas pra isso você tem que beber eu passo a garrafa pra ele ele dá um gole tem meio a contra gostosse assim cosp eu dou risada mas tipo bebe é eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim ha 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 e a Su você fez por você mesmo desde aquele dia no trem mesmo sabendo que você era uma pessoa fraca você nunca é se deixou ser corrompido pelo mundo onde você estava inserido é só por isso que eu te ajudei é obrigado mas eu queria fazer um último pedido pra você claro ele parece nervoso hesitante e ele olha eu passei a gapa de novo pra ele ele eu gostaria que você lutasse comigo não Tatsu eu tô falando sério eu queria uma luta uma luta pra valer tudo bem agora? ele balança a cabeça e agora ele parece ser decidido agora eu levanto tipo eu ponho a garrafa no chão assim tá ligado eu me levanto eu estalo as costas e é ele mas não aqui não na frente de todo mundo claro me mostra vamos lá vai ser uma honra eu quero ver se o treinamento tem valido a pena tipo vocês vão pra um lugar afastado já tá de noite essa conversa foi entre eles separados ou deu pra galera que também não vocês estavam meio entretidos ali vocês vão ouvir a não ser que você queira fazer algo ativamente pra tipo ah eu tava prestando atenção não sei se você me dá um bom motivo beleza então então vocês saem meio disfarçado né a galera tá ainda até porque tá quase dando oito horas assim né pro plano plano maluco do Takal e vocês vão pra um local afastado assim tipo é um lugar plano e tá tipo com uma iluminação especial assim dessa mais mais amarelada e tipo bate aquele vento as folhas tremem e vocês estão um de frente pro outro assim eu faço a pose de luta já e aí eu faço ele ele cata começa a tirar tipo o casaco dele assim tipo a camiseta a gente vai lutar pelado ele tipo ele fica meio constrangido mas ele tá tirando a camiseta ele tá tirando a calça ele tá ficando só de sunga Tatsu eu olho e falo é bom esteticamente o treinamento tá fazendo efeito parabéns e tipo quando ele tira a roupa você vê que ele não é mais aquele tão franzino quanto antes assim ele não é tipo muito forte mas o corpo dele já tem tem outra outra outro aspecto e e você vê ele tirando do bolso da blusa um pote e começa a passar na mão assim se untar de óleo começa a colocar o tipo o óleo no corpo dele inteiro assim e a expressão dele muda completamente Tatsu Tatsu meio que tampa o nariz dele assim ele tipo para disfarçar o sangramento ele tipo ele tá bem diferente assim do ele olha pra você com seriedade assim Tatsu só me promete uma coisa você tem que lutar sério eu nunca pego leve as costas e eu acelero na direção dele beleza o que que você faz eu vou eu vou dar uma voadora nele recupera o peito assim mesmo pra ver se ele tá firme no chão tá anda o Tatsu o Tatsu tá só de roupão então quando ele pula e dá voadora um Tatsu um Tatsu um Tatsu só de tipo dá pra ver que o Tatsu não é circuncisado por exemplo outro detalhe vamos lá Dadinho coopera comigo hoje vai agora cinco eu tenho aquela faça ainda de primeiro golpe sim então sete 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 tá o dele deu deu três vou gastar um vou invocar vou invocar um aspecto pra ele rerolar beleza gastar um aqui que ele fez uma promessa de provar sua força para o Tatsu então ele não pode ser derrotado aqui foi cinco o resultado que ele tem uma façanha aqui passou dois né isso ele toma no stress assim então ele cai pra trás né porque ele toma voadora aí o Tatsu cai planta o pé no chão e fala eu já te falei os pés filhos no chão é a sua você não pode sair voando pra qualquer coisa tipo ele toma ele toma o golpe ele toma o o golpe e fala pra você assim é realmente você é muito forte Tatsu você você é muito forte mesmo mas eu acho que tem um problema Tatsu você se perdeu nesse caminho Tatsu você não é mais o mais forte de de Suzuran teve alguém que superou sua força por causa do seu egoísmo Tatsu e você ficou fraco Tatsu e ele vai atacar sua confiança beleza com esperteza como você vai se defender eu vou me defender com com esperto eu viro pra ele e falo menos palavras mais punhos errados vai lá sorrindo ainda sorrindo assim opa eu rolei com peraí foi errado foi mal rolei com o estiloso ok caralho o Datsun nunca é esperto mas agora só agora tá você conseguiu se defender não surtiu efeito assim e ainda eu viro pra ele e falo a essa hora sua irmã deve estar de beijinho com o Ryu no morro dos amantes eu vou pra cima dele de novo tá eu vou dar outra voadora nele até ele aprenda essa definição de voadora 5 agora como ele viu o seu golpe ele vai usar a esperteza dele pra antecipar seu movimento beleza 5 também você tá ganhando só impulso pra mim tá ótimo você vai gastar alguma coisa? não tá qual que vai ser? peraí deixa eu pegar aqui o impulso vai ser respeite o seu mestre gafanhoto olha 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 bem pra você e parte pra cima ele vai tentar te dar um golpe rápido beleza não tá rolando o marcador de tensão ou só não tô vendo? não não tá rolando é porque é é uma nota entre amigos na moral então ele vem com um chute rápido assim pra cima de você beleza vou me desviar com ágil também tá vai lá é e eu vou usar o impulso tá bom e aí empata né pra só mais dois isso então ele ganha o impulso o seu some isso eu vou tentar usar o arremesso como é que é o nome? arremesso saco de arroz é isso arremesso saco de arroz eu vou tipo ele que golpe que ele deu? como é que foi o golpe? tipo ele deu um chute rápido assim alto na sua cara então eu vou tipo eu vou bloquear a perna dele vou segurar vou tentar girar ele pela perna e tacar assim no lago se a gente já perde alguma coisa com água é quatro é quando você faz isso tipo ele ele olha assim você agarra ele e ele tipo olha bem nos seus olhos e sorri assim e daí ele diz eu estava esperando por isso Tatsu e daí você vê como o corpo dele estava todo besuntado de óleo sua mão tipo escorrega todo nele o seu golpe não tem efeito beleza eu me distraí com a estética do óleo e eu esqueci da utilidade dele aí eu vou puxar a perna dele meio que caio catando cavaco assim e me levanto rápido e ele já ele parte pra cima de você eu tô olhando pra minha mão cheia de óleo assim enquanto ele vem ele vai te atacar novamente com ágio beleza 3 eu vou tentar defender com o poderoso dessa vez qual o golpe que ele dá ele vai de novo com um chute beleza dessa vez eu tô parado esperando ele vir tá ligado aí quando ele vier eu vou tipo chutar o chute dele tá é 6 né não tem nada aí não tá ele vai gastar o impulso dele só pra ficar assim pra você não ganhar o impulso em cima beleza ele volta tipo ele bate o canela o Tatsu para e tipo esfrega a mão na canela assim tá ligado ah eu tô gostando de ver a sua eu tô gostando de ver ele vai correr uma cabeçada né a sua tá perdendo controle o Tatsu tá empolgadaço na luta tá bom vai lá caralho caralho hoje eu tô rolando muito bem mano por que eu não rolei assim quando tentaram me matar uff vamos ver 7 empatou ele tem um uma façanha de defesa como é que ele tá se defendendo você foi fazer o que? tentar dar uma cabeçada nele? é como ele fez com ágil ele tipo foi pra desviar assim tirar tirar a cabeça dele do da frente você vai gastar alguma coisa? ah não então tipo a sua cabeça realmente chega a tocar a dele mas por causa do do corpo dele que tá todo cheio de óleo ele tipo sabe resvala e ele sai e eu ganhei impulso né impulso não impulso quando empata é ganhou ganhou verdade o impulso vai ser você precisa comer muito arroz e feijão não botar o nigiri ainda precisa comer muito o nigiri ainda ele ele para e tal ofegante lá do outro lado você também né já tem algum esforço nessa luta e o Tatsu meio tipo ele para e segura o ombro dele assim tá ligado ele esqueceu que ele tava machucado pra caralho ele Tatsu você não tem como vencer você não é forte o suficiente e ele continua tipo atacando sua moral é um ataque um esperto caralho tá rolando muito mal vai lá o que você vai fazer como você vai se defender se eu berrar por cima do que ele tá falando não não comece não eu vou me defender com um esperto de novo eu vou só vamos ver se eu consigo depois eu falo o que eu faço pera essa música travou mesmo deu falei ele tá criando vantagem no caso é tava tocando normal música não é uma outra música que colocou ah tá tá ele tá passando eu vou deixar passar ele tá criando vantagem né não ele tá atacando ah ele tá atacando tá atacando só que ele tá atacando com com tipo o mental né ele não tá atacando fisicamente mas tá atacando eu vou fazer vou deixar passar vou deixar passar tá então tá passando dois dois pontos de tensão não sei como você vai fazer é vou mandar pro stress tá deixa eu marcar aqui o Tatsu fala que papo é esse Yasuo você tá começando a me irritar e aí eu vou eu vou pra cima dele eu vou dar tipo um takon nele tá ligado pra jogar ele pro chão você é muito fraco Tatsu você não tem o suficiente pra dominar susurran corta a fome eu tô vindo correr na direção dele com tudo eu vou dar um takon nele aaaaa eu fui ferido então perdi a façanha então 3 tá ele vai usar o fato dele tá cheio de óleo a esperteza dele de ter preparado essa estratégia pra se defender ô louco ele tá tá conseguindo com um estilo eu vou invocar o aspecto eu precisava comentar esse feijão tá então vai pra 5 mesmo assim ele tá tudo bem beleza pode ser tipo assim eu acerto o takon mas aí como ele tá besuntado ele cai por cima no chão é ele tipo ele sai o tatsu tá tipo rangendo os dentes assim já olhando pra cara dele como se ele não fosse amigo do cara tá ligado tatsu você precisa aceitar que hoje o verdadeiro líder do suzuran ryukin é o takao e ele tá tentando te provocar agora é um criar vantagem tá eu vou me defender com um esperto que na verdade no caso do tatsu que nem o glebertão falou o tatsu se defende com um burro olha aí caralho mano você conseguiu só que ele tem e o dele tá 7 tá o tatsu grita uruse eu vou gastar um ponto de destino tá bom vou invocar meu aspecto deixa eu ver eu não tenho mais o temperamento que antes não usaria agora qual que você tem agora eu troquei pelo da facção eu acho eu vou usar aquele que unificou o suzuran não mas é a dificuldade não é o catsu tira a música legal não tá tocando pra mim não sei porquê pelo menos é o que ele acha posso invocar esse peraí peraí deixa eu dar um f5 aqui tá pela partida pelo menos é o que ele acha pode tá então eu vou somar 2 e aí o tatsu grita uruse só um instante dificuldades técnicas gente mas agora saiu o rotaine não sei porquê pra mim essa música agora to tocando agora carregou era essa a música que eu queria beleza deixa eu só carregar a mesa gastou seu ponto gastei a última não mas eu também não peguei o ponto na hora que eu falei do bagulho da se por que eu não falei isso então você não falou o que? não ainda não ou não é a cena não usei ela então eu não to conseguindo jogar fora aqui do negocinho peraí não to conseguindo tirar o ponto eu não to conseguindo tirar o ponto eu tiro aqui tá beleza tira pra mim só tem que aceitar pronto ele vai pra 7 deixa eu ir precisar mesmo essa música tava tava coisada por mim tá é qual que foi que que foi você gritou e mandei ele calar a boca tá ele vai vou invocar o aspecto que ele é um estudante de susurra nerd e muito esforçado então você mandar calar a boca não muitas pessoas mandam ele calar a boca no susurra então tá somando ele tem da 9 e você é a 7 ele tá criando a vantagem tá não beleza eu não vou gastar mais pontos deixa eu ver que que você ficou irritado fiquei putão o Tatsu tá tipo desestabilizado emocionalmente já e isso é tipo por tudo que tem acontecido com ele esse ano ele tá tipo é a primeira vez que ele explode de verdade ele tava tentando reprimir o que ele tava sentindo até agora e não tá conseguindo mais beleza é tipo quando ele berra cala a boca o olho dele tá cheio de lágrimas beleza o que você faz é seu turno agora eu vou eu vou tentar tipo dar um telefone nele porque ele tá em cima de mim né eu começo a gritar vou dar um na ureba dele opa que rolagem bosta eu vou gastar um ponto e vai rolar ele vai se defender com ágil tá quem é o meu ponto lá pra mim por favor que eu não consigo deixa eu enrolar nossa pior ainda ele tá conseguindo com estilo é não tem o que fazer impulso qual que seria um impulso interessante aqui acho que você atacou desequilibrado é que você já colocou destabilizado pode ser alguma coisa tipo não adianta eu tô certo alguma coisa assim sabe não como é impulso tem que ser algo breve acho que você se desequilibrou nesse ataque ah beleza pode ser pode ser que por causa do óleo minha mão passou direto assim tipo eu tô com o braço meio que invertido um do lado do outro do outro assim fora que meu braço tá machucado já então nessa o Tatsu grita de dor aí ele já tenta descer você é um um soco rápido na sua cara se você já saiu desequilibrado ele já tenta te acertar boa eu vou tentar me defender com ágil também vai só atirando a cabeça da frente assim do soco daí ok ele vai gastar o desequilibrado e somar dois beleza vai pra seis vai passar um vai passar um você vai deixar por aí não acho que não tá ele vai usar o desestabilizado né ele tem invocação grátis e vai usar o seu ferimento também vai gastando mais um ponto de vai somar quatro é isso? não vai somar seis ao total tá indo a dez a rolagem dele tá eu não tenho como gastar ponto então tá passando cinco é eu vou ter que perder você tomou o soco como você vai gastar você vai não você vai desistir é isso que você tá falando é isso é porque ou eu tomo ou eu pego outra eu não tenho como pegar moderada eu pego uma grave e acabo com o personagem não você não tem a primeira ah não não tem mas aí é dois tomei dois em stress já tá ligado porque a gente vai me estrupiar toda não você pode usar só faça uma vez por dia será seu stress ah então beleza eu vou tomar leve tomar leve zero stress e fica com três no stress isso pode ser pode ser tá então tipo nisso o Tatsu tem tipo uma explosão assim de de ímpeto e aí tipo ele toma um soco tá ligado tipo trava na cabeça dele assim ele tipo pega no nariz tá ligado ele quebra no soco começa a escorrer um monte de sangue que ele tá deitado assim só que ele continua encarando o Yasuo no fundo dos olhos assim tá ligado deixa eu adicionar adicionar moderado aqui beleza ah beleza nariz quebrado e aí o Tatsu vai ter Yasuo e ele vai tentar ele devolve o grito beleza Tatsu quase por uma letrinha a gente não é processado ele vai tentar vai tentar jogar ele longe com aí meu saco de arroz deitado tipo dar um balão nele assim tá ligado tá bom você Tatsu quando você pega nele você tipo vê que você tá tão desequilibrado tão desequilibrado que você você se lembra que você não consegue agarrar ele o corpo dele tá muito escorregadio sim sim e tipo simplesmente a sua mão escapa e ele dá risada Tatsu você ficou muito arrogante você menospreza até quando eu estou ganhando a luta você não tem o direito de conquistar Suzuran você não tem o direito de ser o rei de Suzuran e ele vai tentar criar mais uma vantagem tá 5 deixa eu ver e cara eu tô rolando muito mal todos esses daí porque ele tem mais 4 de esperto caralho moleque ainda bem tá dando 3 eu nem sei como é que eu defenderia disso tô tentando pensar no aspecto no âmbito narrativo como o Tatsu faria como o Tatsu se defenderia do ele tentando te provocar é eu não sei eu esperto eu não sei se faz sentido mas eu tava pensando em como eu justificaria poderoso mas eu não sei se tem como Chiquinho tá puto bom vai ser com o esperto mesmo então e aí o Tatsu fala cala a boca e chuta minha bunda cala a boca e faz o que com sua bunda chuta chuta tá passando dois ele tá criando é eu não tenho ponto mas tá e aí qual que foi que você botou rei caído gostei gostei ele tá chorando ele tá sangrando tá ligado ele tá o braço dele por causa do estresse do tudo o bagulho que ele usou o braço dele não tá levantando mais então ele tá encarando o Yasu e ele tá tentando levantar o braço assim pra socar o Yasu e tipo ele não tá usando o braço dele bom ele tá tentando socar pra provar que ele consegue tá ligado com o braço fraco ele não consegue tá ligado então as forças com toda força assim suando e chorando e saindo sangue na cara dele ele tá mó bagunça e ele tipo trancando o dente eu vim aqui pra descansar e aí eu vou eu vou tentar eu vou tentar socar ele com o braço fraco tá ligado tá nossa cara os dados estão cooperando pra porra da narrativa então a gente tá contando uma história aqui de você perdendo pro seu aluno sim tá bonito Tatsu você vê que tipo ele só sai ele tá conseguindo com estilo pode ser tipo assim ele levanta tá ligado e aí eu fico caído no chão deitado tá meu braço vem devagar tentando socar ele tá todo fudido assim todo estourado de veia assim e aí ele só levanta e meu braço passa longe assim e aí eu caio meio de costa assim tá ligado eu fico tentando levantar e tipo escorregando ele espera você levantar e fala assim você é patético Tatsu patético eu limpo o nariz e aí eu corro na direção dele gritando eu sei e aí tipo a vez dele ele vai te dar um ataque rápido vai tá zero que rolagem que dá zero ele tentou te dar um chute e aí como você se defende eu vou tentar atropelar ele como poderoso vou tentar correr na direção dele e tipo jogar ele no chão com tudo cara é nessas horas que o capo não sei de onde ele tira essas rolagens ele tira tipo o cara tá assim é só é só matar é só matar é só finalizar aí o cara tira uma rolagem muito merda e ele consegue isso daí mas enfim vou gastar um impulso aqui que você tá sem esperança beleza pra rerolar tá nossa senhora né zero é mais três o ágil dele tá quatro quatro é melhor né quatro é melhor é então ele vai gastar o tipo o rei caído pra somar pra ir pra seis e o do seu ferimento tá pra ir pra oito então tá oito e o seu tá passando três então beleza o Tatsuo tipo passa direto não era tipo isso era o ataque dele era o ataque dele então como você vai absorver três de dano é só só a grave né é não eu vou perder tá não vou pegar uma consequência grave então beleza o Tatsuo fica na direção dele gritando eu sei aí ele dá uma bica tá ligado e o Tatsuo volta pra trás assim tipo aliás ele tá pro lado assim ele cai rolando assim tá ligado daí como ele já perdeu ele já tipo tá tentando levantar assim caindo e ele falando eu sei eu sei eu sei aí tipo ele ele para assim que você caiu você tá gritando é e aí ele tá tipo ele tá tentando gritar e a voz dele tá tipo quebrando assim pra ele ficar eu sei eu 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 sei eu sei e tipo tremendo assim no chão tá ligado e tipo ele começa a andar na sua direção assim aí eu viro sentado assim entregado todo fodido com o braço mole assim em cima do corpo eu não sei o que fazer eu percebi eu tô perdendo o controle eu não sou nada assim a porra dos meus amigos eles foram embora me deixaram sozinho eu não eu não sei o que fazer eu tô perdido eu tô perdendo o controle de tudo agora essa guerra e eles tão caçando as pessoas eu não consigo proteger elas eu não consigo proteger elas ele ele tipo se abaixa pra você pega pelo seu roupão e te levanta tá mole tá ligado tentando apoiar nele assim não conseguindo eu não sei eu não sei o que fazer ele ele olha pra você e tipo te dá um abraço assim aí eu abraço ele a gente cai ajoelhado tá super no ombro dele assim tá ligado eu não sei o que fazer e você tá cheio de óleo eu tô eu tô super orgulhoso mas assim me humilhou eu não sei o que pensar ele Tatsu você tem que voltar o que você era antes você se perdeu Tatsu eu não sei como eu não sei como eu não lembro quem eu era nesse momento as palavras do Sendou é como pela mente dele ele escuta você vai ficar pra trás e aí o Tatsu olhando pra cara do Yasuo todo masculino e fortão e dando lição de moral no Tatsu e ele olha pra cara dele e fala meu Deus como eu queria que o Sendou te visse agora porque tipo o Sendou começou a dar uma olhando na cara do maluco e desmontou ele e tipo ele meio que deixa o corpo cair pro lado e você cai pro outro e você se cai ali naquela noite e a gente vai pra outra cena antes de cortar a câmera vai subindo porque eles caem do gramado e o Tatsu tentando pegar a garrafa de saque a outra cena vai ter que ser de outra pessoa que eu tô formando a campanha rapidão aqui beleza vai lá eu gostei muito dessa cena o que você foi fazer? o Ryu ele tá irritadíssimo com a situação mas ele vai na parada porque ele fica com pena da menina que não é culpa dela e ó Tsun Dere não é como se eu quisesse no encontro é isso é tá bom é quando você vai a menina tá tipo parada nessa ponte aí né e ela tá segurando uma plaquinha e ela tá tipo bem desconcertada e tipo quando você lê a plaquinha você vê que é que é uma plaquinha tradicional lá da montanha dos amantes assim tipo elas tão em par assim e tipo é pra boa sorte e eu pensei que eu pensei que essa é plaquinha que nem no monte fuji na floresta por favor não se mate na floresta não é uma plaquinha tipo de amor e tal de boa sorte que 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 o pessoal tá ponto do chat e o rio bêbado ele tá ele tá com a bochetinha rosa mas já ele dá umas boladas disso aqui demorei mas cheguei tá e o que que você faz ela te dá a plaquinha qual que é a sua reação rio ai eu paro você sabe que peraí aquela história de namorado é eles que inventaram né ela ela tipo olha olha pra você assim e tipo vira de costa e só balança a cabeça não eu sei eu sei e a voz ela vai embargando ó aí ele fica muito assim mais sem jeito ainda assim ó mas ó não é pra chorar também né pô é eu não te conheço nem nada ela sai correndo tipo pra floresta que tem assim na montanha ali vai peraí você vai se perder aí eu vou correndo atrás claro que você vai aí tipo vai se perder não vai deixar aí aí é tipo tá ligado a câmera vai até a placa que tá lá tipo é tragédia do morro dos amantes aí tem a historinha lá falando que eles se perderam numa noite os dois morreram no morro e não sei o que e vocês entram pra lá excelente é ó Diego se você estiver assistindo isso é culpa sua é capo oi você como como o Chess não voltou vamos voltar pra sua cena ali tá os dois e tipo ambos estão cansados ele também foi bastante esforço pra ele ele fala Tatsu eu não acho que a gente consegue vencer essa guerra a gente não tem escolha minha área é Xim tá no comando de Hosen você conhece ele eu não posso deixar que ele faça o que ele quer fazer se ele tentou me matar se ele colocou um bandido dentro da escola sem ninguém perceber ele pode fazer muito mais que isso mas você não entende Tatsu eu estava lá quando você fez o anúncio a escola não te apoia eles apoiam eu falei só pra te ofender porque eu queria ganhar mas tem uma verdade nisso eles apoiam o Takao você já é a segunda pessoa que me fala sobre isso o Rio falou a mesma coisa ou algo parecido eu nem tenho escolha eu infelizmente estou no papel mais propício a mobilizar a escola é maior que a gente se por mim eu colocava outra pessoa colocava você no lugar mas a gente tem que fazer alguma coisa a gente não pode deixar a gente precisa organizar a Suzuran pra gente se proteger senão a gente vai ser massacrado por eles eles são organizados eles tem um pensamento só eles estão unificados embaixo de uma pessoa só a gente não tem como vencer isso se a gente continuar com uma anarquia mas você tem que você tem que você tem que dominar a Suzuran mas da forma antiga não com tronos com arrogância você não é mais você não é mais o Tatsuki você não é mais o Tatsuki que eu tanto admirei você se perdeu Tatsuki você precisa você precisa reencontrar sua verdadeira força não é em arremessas não são em socos sua verdadeira força é unificar a Suzuran é aquilo que você é então me ajuda me ajuda em me lembrar quem eu era eu me perdi quando meus amigos foram embora eu acho que a minha força vinha muito deles e eu não me sinto mais em casa em Suzuran eu não sei o que fazer ele olha não importa o que acontecer eu vou te seguir Tatsuki mas eu não sei se a gente pode vencer dessa maneira mas eu vou estar do seu lado se for pra gente perder acho que a gente vai perder junto eu só quero que essa guerra acabe eu nunca quis que ela começasse em primeiro lugar mas eu quero você do meu lado pra me lembrar de quem eu era ele se levanta e tipo estende a mão saca pra você pra você levantar eu dou meu braço bom pra ele e ele te ergue e aí você sai andando dali e bom vamos passar pro Takal finalmente qual que era o plano do Takal o plano do Takal era levar os caras a parte masculina da escola pras termas no horário que ele combinou com as meninas certo e organizar um sistema pra eles conseguirem é pra eles conseguirem o senhor sempre rir quando eu penso na música é muito boa cara mas enfim o que ele vai fazer é enfileirar eles nas termos assim que evidentemente são separadas por uma paredes de bambu porque a parte masculina feminina sempre será separada por uma paredes de bambu ele vai dizer agora é hora de vocês juntos experimentarem o paraíso de vocês alcançarem os lugares mais altos que a juventude e a hombridade pode levar e eu vou conduzi-los até lá e pra isso tudo que eu preciso que vocês façam caem sim e me ajudarem aí ele abre as mãos assim me ergam me ergam acima do da plataforma e eu lhes mostrarei o paraíso eles tipo um olha pro outro o que? te erguei? eles vão entender é só me segurar e levantar a porra os gêmeos tá bom e daí eles começam a te erguer Lucas eu não tenho um ponto pra gastar mas eu tive uma ideia pra essa cena que diga é já que o Yasu tá todo justiceiro das causas do pessoal das mulheres eu acho que a gente podia chegar na terra das meninas e dar um toque nelas e tipo o meu plano na verdade é que quando eles forem espiar eles vão entrar e as meninas lá tá bom beleza eu achei uma boa ideia achei uma boa ideia acho que seria engraçado fazer isso achei pelo pelo cômico é então eles te erguem e você eu tô quase na ponta eu falei agora algo que só um herdeiro da família toranaga queria trazer pra vocês ele tira da toalha e ele tira da toalha vários espelhos e aí ele prende um monta outro ele passa um tempo montando os espelhos e o último tem um tipo um veludinho preto em cima e quando eu revelar esse espelho vocês verão tudo que está do outro lado e eu tive que pagar vários engenheiros da família toranaga pra falar toranaga zaibatsu gastou horas e horas de pesquisa pra concluir este este equipamento que eu chamo das chaves do paraíso e aí eu revelo eu tiro o papel o espelho e aí tipo todo mundo vê lá o o Tatsu e o tipo quando eles viram o espelho as meninas estão tipo embaixo da água assim até a cabeça tá ligado e aí está o Tatsu e o Yasuo peladão assim com a bunda virada em cima enche o olho rapaziada e batendo na bunda assim na pele do olho assim beleza o que que o Yasuo parece machucado porém quando eu vejo ele sim parece ele está bem machucado parece parece meio escuriado o Yasuo está machucado também também encoberto de óleo encoberto de óleo besuntado o reflexo do espelho faz aquele fim de do reflexo da bunda do Yasuo todo besuntado seguinte enquanto com o susto a galera dropa ele nas termas enquanto o Takao vai caindo ele fala meu e cai na água tá então seguinte corta para aquela aquela noite tipo animada vocês naquela tipo saca sala de jogos do hotel e tipo todo mundo conversando e tal aí você Tatsu já tomou um banho todo mundo já se recompôs o Yasuo volta e fala Tatsu a honra da sua irmã a gente tem que proteger a honra da sua irmã eu não vou permitir e sai correndo eu deixo ele ficar sozinho eu tô todo fudido tá ligado eu tipo Yasuo corra a honra da Yumi tchau vendo ele todo fudido tacar o centro do lado dele perguntando Tatsu o que é o seu ah não nada o Yasuo queria me mostrar que eu sou um bom mestre acabou mostrando bem demais o Yasuo fez isso com você? aham a gente fez uma briguinha de aluno e pupilo eu na verdade gostei eu não sabia que ele estava tão forte eu não esperava isso do garoto eu preciso eu preciso dar os parabéns e aí o Takao se levanta e vai atrás do 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 garoto o Yasuo o Tatsu tá meio tipo hum eu vou bom eu continuo lá mais um tempo mas aí eu tipo começo a lembrar do Ryu falando e o Yasuo falando tá ligado hum e aí eu tipo eu tô tentando me distrair eu não eu vou eu saio tá é Ryu e aí eu tipo rapidinho eu alcanço o Takao no meio do caminho não you don't não eu não vai correr mais que eu não se for a gente vai testar não pode ir na frente eu quero pegar ele sozinho no caminho tá tá você tá atrás do 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 Yasuo é vou mais atrás eu tô do Yasuo eu quero eu quero interceptar o Yasuo no momento que aparentemente ele vai estar sozinho e eu também no caminho né pra onde ele foi beleza deixa eu ver outra música aqui é Ryu você tá no meio da floresta e tipo só o barulho do vento você não tem sinal da menina a menina se perdendo na porra da floresta lá e você tá atrás atrás dela o que você vai fazer eu vou eu vou no começo eu vou ficar tipo uau uau menina volta aqui você vai se perder e tipo conforme ela não responde eu penso é não tá adiantando ela ela tá fugindo de mim acho que eu ficar gritando vai ser pior então eu vou andando eu vou procurando sinais de que ela passou por ali tipo galho quebrado é beleza marca no chão faz um teste de de saco cheio rastro da menina de saco cheio tá ligado faz um teste de esperto então já que você tá procurando por isso é dois vai ser dificuldade de dois então se tirar mais que dois você consegue achar o rastro dela puh nope você vai gastar alguma coisa vou vou gastar é o que você vai gastar qual o que você vai invocar eu sou um cara bom mesmo que nem todos achem isso tá então vou lá então gastou ponto e aí você vai somar dois aí que te daria o o sucesso mas com um custo né você acharia mas teria uma consequência ou você pode rerolar e tentar o sucesso completo que seria três ou mais qual vai ser não 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 vou o rio não é um cara particularmente esperto então é é eu quero garantir o sucesso então beleza você somou dois você encontra qual que seria uma você é capo e e e ches qual que seria uma consequência interessante pro rio achar o rastro da da ilmi ele ele rolar um morrinho rolar um morro é tá acho justo tá bom o bom que eu você tem alguma outra gestão ches fala aí se você tiver tenho é torcido eu não sei se a teoria é tão longe como a consequência eu acho que vai ficar não sei se a cena é pra ser dramática pela música não for a ideia ele tá procurando por ela no mato ele vai seguindo rastros e em algum momento por algum motivo ele acha uma calcinha ele pega e quando ela encontrar ele vai estar segurando uma calcinha na mão ele vai passar a ideia de preventivo aí eu tenho uma dela tá ligado é só uma calcinha tem que botar a música aqui né eu gostei eu gostei ok você encontra ela tá segurando uma calcinha e a menina tá lá abaixada chorando e ela olha pra você e você com a calcinha na mão ela arregala o olho assim tá cheio de lágrima e Timão fica sem reação é a gente fechou a janela que alguém fez gol aqui alguém ganhou um campeonato pelo visto ah é verdade era o final né Corinthians campeão pessoal aí Timão e aí Rio eu fico naquela de tipo é você você perdeu alguma coisa ele não tem o menor tipo bacabacá ela começa a gritar com você assim chorar aí eu solto assim eu jogo assim pra longe por que que você saiu fugindo saiu correndo ela ela se levanta e fala vocês homens vocês não entendem nada você é igualzinho Tatsu Tatsu por que ela é paca e sai tipo andando assim e daí ela anda um pouco e para e fala eu não sei sair daqui por isso que eu falei pra você não sair correndo né e aí o que que você faz Rio tá aí eu olho assim aí eu penso é eu também não sei mas eu não falo nada porque eu não ia admitir é hum aí eu olho assim aí eu olho pro lado olho pro outro hum melhor caminho é por aqui aí eu tipo pego pego no braço dela assim e voando tá bom beleza então você sai andando com ela a esmo e tá calmo beleza você você alcança o o Yasu que você queria ele parece bem apressado indo pro morro lá mas você alcança ele Yasu ele para e tipo se volta pra você eu preciso conversar uma coisa com você Yasu é ele para foi você que fez aquilo que tá Yasu ele olha bem pra você e fala eu precisava mostrar minha força pra ele mas mais importante que isso você ganhou sim o Takau dispara na direção dele e vai fazer um ataque ok na hora que ele fala você ganhou o Takau sai correndo daquele jeito típico dele de de lutar e quando ele tá muito próximo ele para se abaixa numa posição altamente intrincada de combate e vai tentar fazer um um movimento vai tentar dar um chute tipo tá ligado um chute capoeira uma das coisas que ele é treinado né vai fazer uma ponta de compasso assim no cara pra pegar ele vamos ver 7 você é louco como que ele vai se defender disso não sei nossa tá ele não tem tipo você vai gastar algo com 7 ele cai ele cai essencialmente cara com 7 deixa eu ver ele já tinha ele já tinha um 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 já tinha dois de stress ele tava com alguma consequência nenhuma ele vai ir pra consequência severa e gastar um de stress tá bom nossa ele não pode só perder não vai pra efeitos dramáticos ele vai com com severa o que que você fez onde você atingiu descreve aí seu golpe o meu chute pegou no braço dele no cotovelo e dobrou ele tá com o braço quebrado com o cotovelo dobrado pro outro lado tá braço quebrado ele tipo cai assim gritando de dor nisso tá se você escuta o grito dele eu corro aí você corre e o que não não e você vai fazer o que cara se ele só caiu no chão eu vou olhar de cima pra ele quem você acha que é pra encostar na mão no meu Tatsu como você seu verme um inseto como você pode vencer Tatsu você mente você tem que mentir vai cair de uma porrada em cima do você Tatsu eu vou pular em cima dele e rolar junto com ele assim você você chega você ouviu parte desse discurso e ele tá caindo pra cima do o que você vai fazer Takao especificamente já que ele tá caído no chão imagina que ele tá sentado apoiado no braço o Takao vai girar dá uma pirueta parecida com aquela que ele deu na briga dos calouros pra acertar o outro cotovelo eu vou tentar interceptar ele tem como fazer isso no Fate tem vocês vão disputar tá você vai tentar se defender e o o Takao vai tentar atacar o que tipo o que depender dos resultados ele vai conseguir o que ele quer tá Liz coloca a música bizarra tá não tá pra mim tá eu vou entrar na frente é um F5 caso de repente é que eu tô ouvindo né se eu tô ouvindo eles também tão ouvindo verdade eu aumentei um pouquinho vai beleza você vai se defender você vai tentar defender o o o o Yasu como o eu vou entrar na frente meu estilo anime vou tentar pular e agarrar o Yasu tá ligado tá então você tá tentando ser rápido é beleza rola aí Takao foi mal rolai antes nossa eu não consegui nem fuder ainda e eu não tenho nem ponto pra gastar eu posso rolar muito mal não 5 é bom é tipo você você pisa assim faz aquele quebra o outro braço dele nisso aí sim você alcança ele e vocês dois rolam mas tipo já foi tarde eu levanto tipo já traumatizado lembrando do Yasu quando ele levou a pancada do Batou tá ligado o que que tá acontecendo aqui eu levanto nervoso assim braço mole o sangue volta a escorrer porque ele estourou a leia de novo o Takabara o Takabara ele abre um sorriso pro Tatsu e fala Tatsu-chan eu tava só cuidando desse assunto este este isto achou que podia encostar as mãos dele em você eu vim só resolver isso pra você pode ficar tranquilo você tá seguro o Tatsu-chan tipo assustadaço assim tipo com o olho arregalado assim tipo tremendo e aí ele começa tipo flashback da luta na praia com o Takabara desculpa Tatsu-chan é só um segundinho ele ainda tem dois joelhos eu entro na frente do Yasuo tá ligado por que você tá fazendo isso Takau eu sei me defender eu não preciso que você faça isso Tatsu o Yasuo é meu amigo Tatsu-chan ele pôs as mãos dele em você ele atacou você ele disse que ele ganhou de você ele não pode ter ganhado de você diz pra mim que ele mentiu eu olho pra cara dele tipo eu sorrio assim com o sangue caindo no dente eu falo você sabe que eu perdi do que que você tá falando? Tatsu qual é o seu sonho? Tatsu domina a susura vocês tem ideia de qual seja o meu? não não mais o meu sonho o meu sonho Tatsu era ter um amigo a minha vida inteira eu estava em cima no pódio todas as pessoas abaixo de mim ninguém era digno de ser meu amigo eu não podia olhar ninguém como um amigo se esse alguém não fosse igual a mim mas ninguém era ninguém era até que você surgiu até que você surgiu Tatsu e você não foi igual a mim você foi melhor isso significa então que você tinha potencial pra ser o meu amigo mas eu precisava igualar você você foi melhor do que eu naquela praia eu precisava alcançar de alguma maneira me igualar a você chegar no seu patamar pra que nós pudéssemos ser amigos e estava tudo indo tão bem Tatsu tudo indo tão bem tão bem eu ia entregar o seu sonho pra você numa bandeja eu ia entregar a Suzuran pra você é por isso que eu destruí a Fênix é por isso que eu estou que o 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 arachim está na minha mira é por isso que eu estou unindo todos perante você é por isso que os Redmond Brothers vão se juntar a você cedo ou tarde pra que o seu sonho seja realizado e quando eu fizer isso isso vai sair do caminho e nesse momento quando o seu sonho estiver quase lá é nesse momento que eu vou tirar ele de você e aí nós vamos ser iguais e aí nós vamos poder ser amigos e ele ele está dizendo que isso não pode isso não pode acontecer ele está dizendo que ele que ele derrotou você ele está dizendo que isso não pode ser verdade você não mudou eu achei que você tinha mudado mas você ainda é o mesmo Takau não é assim que amigos se comportam o Takau para ele põe a mão no rosto Su você é meu melhor como é que você pode perder pra isso eu ganhei dele com um golpe eu nem me esforcei quando eu lutei com você na parede eu estava lutando com um propósito quando eu lutei com o Yasuo eu estava lutando com um amigo não se faz isso com os amigos Tatsu você está confuso você está enganado alguma coisa aconteceu com você quando você pra você ter pedido por ele você já está com fome eu vou cuidar de você eu vou terminar com ele eu vou pôr você não Takau eu estava colocando você antes no arredoma isolado sozinho e precisando só de mim não Takau eu não estou confuso pela primeira vez esse ano eu tenho certeza do que eu estou falando e aí eu tipo levanto o Yasuo tá ligado pego ele no colo assim jogo ele no ombro eu não quero mais ser seu amigo Takau e eu vou passar reto por ele voltando para para o hotel nisso Rio você vem com a menina tipo nas suas costas saca que tipo ela caiu lá no caminho que você puxando ela e você tipo vê os dois assim o Takau o Tatsu e vê também o Yasuo no chão e você não entende direito o que está acontecendo o cabelo do Takau fica rosa é foda parabéns gente parabéns ai eu chego oh o que está acontecendo aqui ai eu olho para o Tatsu Tatsu está com o Yasuo no ombro e ele olha para o Yasuo e fala vocês todos estavam certos e eu vou andando ai eu olho para o Takau de cima a baixo assim e vou andando junto com tipo é o Tatsu carregando o irmão e a gente termina por aqui é termina nesse ponto dramático chat não aconteceu chat é muito bom curti muito vamos pensando na cena ai galera por favor vou abrir aqui vou abrir aqui o negocinho põe a musiquinha e vocês vão falar a cena do próximo episódio esse episódio terminou de maneira dramática curti muito eu já sei já pera ai tá vão pensando ai quando eu perguntar vocês falam eu vou preparando as coisas aqui aqui é o Takau falando para o Tatsu Tatsu você é melhor que isso você é mais forte que isso você é mais forte que eu e eu vou te provar isso mesmo que eu tenha que fazer você sofrer para isso caralho acho que essa interfere um pouquinho com a minha cena mas eu acho que dá para fazer boa sugestão do pelo amor boa sugestão cara muito boa é próxima era o Ryu né é o Ryu conversando com o Koja e ai ele fala mas eu já falei que não aconteceu nada mas oh mas e qual o problema de ter acontecido alguma coisa ai para assim ai ele tipo meio que cai a ficha porque ele é idiota e só percebe dessa hora ai fica os dois se olhando tá eu gostei eu gostei o chat o chat vai à loucura com essa cena beleza agora Tatsu do Tatsu é ele parado no pier e ai ele está com uma mala nas costas e ai alguém grita última chamada balsa para Okinawa beleza e do chat vocês já viram alguma coisa legal ai aqui o chat tinha sugerido o Chesuzor que eu falava isso de Uriunar sou fucking good tudo bem a Medi já pegou a DR galera do chat vocês viram que os jogadores roubaram a cena de vocês? não eu não tinha visto eu não olhei o chat exatamente para não me influenciar eu olhei uma cadeira mostrando tudo o que ele faz para conquistar a Chesuzura não é isso mano galera vocês vocês estão exagerados o Gominho mandou o cabelo de rosa tá calpintando o cabelo de rosa isso ai eu gosto dessa do beijo da Yumi com o Ryu beijo para as pessoas que não são tão versadas em anime do chat a piada com o rosa é porque quase todo personagem em Anderê em toda história japonesa tem cabelo rosa então Koji vê Yumi beijando o Ryu na volta da ok essa viagem vai voltar mal com o Limão né nossa muito péssimo acho que é isso capo acho que você pode mandar aquele salve para a galera sim não é salve o Senpai vai anotar todo mundo agora exatamente exato momento não se me Senpai põe a música do do Sexo no Jutsu para fazer isso não não para com isso tá demais já Ricardo Dragon Matheus Ushiro Dados Selvagens que vai mandar mensagem no meu inbox falou que já mandou inclusive Netora Gominho Show Klaus RT Antraxi Rafael Rafaela QB é errado chipar um trio perguntaram não cara não tem chip errado o chip que eu quero só mandar Palamor deixa eu subindo aqui o Zero Ryuga o Gleyberton estava também mais cedo não sei se ele saiu se ele está aí ainda Azargat viu perdas no play perdas no play Rafaela QB que 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 sugeriu ó sugeriu a música aí do do Who's Team essa música é maravilhosa eu sou ela direto no Spotify Tamura Victor who else quem mais quem mais quem mais será que foi todo mundo nunca nunca é todo mundo tem alguém lá no começo clica no 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 negocinho pra ver quem está assistindo né quem está no chat quem está no chat não é verdade nossa eu nunca penso nisso é as pessoas que já saíram não tem como mas Bruno 2020 cf brust já existe triângulo amoroso já pensaram em inovar faz um quadradinho amoroso o problema do quadrado é que tem espaço pra todo mundo o triângulo é mais é mais difícil é a verdade sai russian god mask mcde44 parafuso parafuso não pafaruso pafaruso pc0 poseidon kk qnsd stefanano e o último aqui é o oh meu deus will sierra é isso acho que é isso então acho que são todos notados todos espero que notados pelo senpai é a galera que estava no youtube acho que você tem que vir pra cá né tem que ser só pra gerir depois da aula pro senpai te notar é é isso aí galera valeu mesmo é dá pra fazer dá por favor claro então amanhã teremos live de creative normalmente quinta-feira a gente joga é o game day mas amanhã a gente vai voltar a desenhar porque a gente tá sem fazer sem desenhar muito na live então amanhã teremos arte no canal eu gosto eu gosto da medir que ela faz tipo stream sei lá 11 horas da manhã parabéns pela atenção ué eu queria às vezes eu acompanho ali deixo só no áudio ali né na medida ali desenhando mas o que você vai desenhar medir ainda não decidi eu tenho eu tô pensando eu tenho uma ilustração que eu comecei a fazer na live eu fiz acho que eu vou continuar ela eu fiz thumbnail planejei né o layout da layout não a composição da imagem e vou começar a esboçar ela a medir é uma ilustradora super competente que tá aí ilustrando um monte de livros de RPG cada vez mais ah tá medir eu sei eu sei que você tá aí com seus contratinhos a medir aí é tá tímida mas galera é isso aí valeu por acompanhar semana que vem agora com o semanal às quartas então semana que vem a gente tá aí pra mais um capítulo eu tinha mais ou menos pensado que seria mais uns três ou quatro episódios no máximo mas eu não sei com o desenrolar desse último talvez as coisas cresçam um pouco a gente vai descobrir no próximo beleza valeu falou galera e lembrem-se vamos ao encontro do mais fácil até galera valeu